Música 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 David o povo Mostre os tentáculos Música Música Todos eles Música 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 Desprestamos ele, senhor. Ainda bem, porque esse shortinho está espremendo meus países baixos. Muito bem, rapazes. Peguem seus cocos e segurem firme. Secreto deve estar escapando com o recruta em uma grande explosão. Em três, dois... Dê as boas-vindas pra eles, rico! Você se deu mal, cara! O recruta voltou! Seja bem-vindo, recruta! Isso aí! Genial! Então, senhor, o submarino não explodiu e... Eu receio que os fogos tenham sido um erro tático. E aí E aí E aí E aí E aí E aí